Emily tem oito anos e está no terceiro ano do ensino fundamental em uma escola pública de Brasília. Aluna aplicada, ela tem notas boas e é apaixonada pela leitura. De vez em quando, ainda parece que faz as minhas. Não é sempre que eu consigo contar tudo a mamãe. A minha mãe, ela sempre compra livro para mim, para eu continuar lendo bastante. Ciências eu aprendo sobre animais e sobre organismo. Os portugueses é porque eu aprendo a escrever bem e matemática porque a gente, eu ainda não sabia dividir. E quando eu estava estudando bastante matemática, eu fiquei muito craque em dividir. O bom desempenho apresentado pela Emily não se repete em todo o país. Segundo dados da Avaliação Nacional de Alfabetização, feita com mais de dois milhões de estudantes do terceiro ano do ensino fundamental de escolas públicas, mais da metade dos alunos tem nível de aprendizado insuficiente em dois dos três resultados mostrados. Na leitura, o índice insatisfatório chega a quase 55% e 54% estão com desempenho abaixo do esperado em matemática. Na avaliação do governo, as políticas públicas de alfabetização implantadas até agora não apresentaram resultado. Por isso, o Ministério da Educação lançou uma nova política nacional de alfabetização, que envolve uma série de medidas para mudar essa realidade. A principal é um programa de apoio aos estados e municípios, às turmas do primeiro e do segundo anos, com materiais didáticos de apoio, de acordo com a escolha dos estados e dos municípios, um apoio para o professor assistente, que será um apoiador na sala de aula do professor regente de classe, e formação continuada em serviço. O MEC vai investir cerca de dois bilhões de reais na formação de professores. O governo também criou o programa de residência pedagógica, que vai ofertar 80 mil vagas a partir do próximo ano. A formação de professores é um dos focos para melhorar o índice de alfabetização. Acredito que o foco na formação inicial e continuada de todos os professores que estão atuando, nós vamos reverter esse quadro. Eu acredito muito no professor brasileiro. O que ele precisa é ser apoiado. Na sala da Emily, toda a turma está com a nota alta, mas esse resultado é possível porque eles contam com uma professora bem preparada e qualificada para a função. Meus alunos, eles amam ler, porque eu amo ler. Eles gostam de mapas, eles gostam de estudar os países, porque eu tenho a formação de estudos sociais também. E isso estimula, então, na sala tem mapas, na sala tem todo tipo de literatura. Eles, diariamente, eles leem livros de vários gêneros literários.